E aí E aí E aí Tá armado o pagode na casa do Aldax, ela veio pro segundo pau, olho no lance! É! 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 Foi, 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 ele! Hélio! É dele a camisa número 4! Lá vai ela pra cruzinha do Aldax, olho no lance! É! Foi, 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 quem é que foi Fontaninha? Fica seis por meia dúzia, olho no lance! É! É! Do... Aldax! Cofira comigo no replay! Ei, pôy, 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 ele, a finha se que dele.